Para corte e costura, não precisamos de máquinas. Para cortar, para costurar, precisamos de máquinas. Então, as máquinas, como a gente está iniciando, a gente não tem um monte de máquinas, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, que está aqui disponível na minha foto. Não vai ter, se eu precisar de máquina, para costurar vai ser muito difícil. Então, aqui nós temos uma máquina reta industrial, tá? Ali nós temos uma máquina com pontos decorativos doméstica. Ali nós temos uma máquina interlock, que é o overlock. A overlock, para poder fazer o acabamento e tudo mais. Nós temos a interlock. Eu tenho que mandar o lugar de lugar aqui, né? Dá uma balançadinha aí, mano. Aqui nós temos a interlock. E qual a diferença delas? Você está perguntando, com certeza. Você não está perguntando a diferença delas? Alguém já estiver avançado aí, tiver aprendizagem mais avançada, deixa aí, assiste, compartilha com outras pessoas que querem aprender a costurar, porque vai ser muito útil, mas a gente vai avançando com a aprendizagem. Talvez tenha algum conhecimento que vocês precisem estar adquirindo. Aqui a máquina industrial. Qual a diferença da máquina industrial para a máquina doméstica? A máquina industrial é uma máquina que é mais rápida, ela aguenta, tem maior quantidade de pontos por segundo que eu falei. O motor dela, eu faço a básica, viu gente? Não vou aprofundar muito, não. O motor dela é aqui na parte ali de baixo. Não sei se vai dar para poder mostrar. O motor dela está ali embaixo ali da mesa. Tem, é lógico, essa aqui porque ela não é a direct, né? Nós já temos motor que é pequenininha, que fica aqui na lateral, tá? Então, eu não posso nem, eu falei esse motor embaixo, mas tem umas que o motor está aqui assim, que nem você não vê nem barulho da máquina mais. Porque essa aqui já está, tipo, um pouco ultrapassada. Aí nós temos ali, a máquina doméstica. A máquina doméstica é uma máquina que aguenta pouca produção, é algo mais caseiro, mas, e principalmente esse modelo aqui que eu tenho aqui, ó. Nem consigo comprar, mas já é só de linha, nem consigo me comprar ela, não. Aí essa aqui tem um ponto decorativo, além de ponto reto, ela tem vários pontos decorativos que estão ali. Aí tem um vídeo aqui no canal falando dela, mas... E nós temos ali, a overlock. Quando você não tem um overlock, não pode comprar um overlock pra fazer o chuleio das roupas, né? Pra não desfiar, aquele acabamento pra não desfiar, em tecido plano, você utilize o ponto zigue-zago, ou o ponto decorativo da máquina doméstica. Uma máquina com ponto decorativo como essa aqui. Tá? Então, eu uso aquela ali pra costurar a malha, pra fazer os acabamentos do tecido, não desfiar. E essa aqui, nós temos a interlock. Ela faz a costura de overlock e faz uma costurinha do lado, como se fosse um ponto cadeia, né? Como se fosse uma costura reta. Então, ela já faz as duas costuras que eu precisaria fazer, em vez de fazer na overlock e na reta, eu faço usando ela somente. Tá bom? Vou falar uma parte da máquina aqui, necessária pra vocês, mas vocês podem pegar o manual da máquina de vocês, ou se você não tiver ela e não é disponível aí, você pode estar, você vai achar o manual dela. Eu vou ver Maria falar aqui, nossa, essa tipo, essa aqui, essa industrial, a gente tem elas com ponto, com três pontinhos, com outros pontos decorativos. A gente consegue comprar uma máquina industrial com pontos decorativos, parecida com essa. Tá? Depois eu vou ler a mensagem de vocês, pode deixar a mensagem aí. Aqui, ó, todas as máquinas, elas vão ter essa parte aqui, que é o volante, que é onde passa uma correia pra fazer a máquina funcionar, tá? Não dá pra ver o que tá escondido aqui dentro. Aí, na outra também, vamos ver que tem essa parte aí. Outra coisa que nós temos na máquina, que é necessária. Aqui, ó, nós temos o reparto pra regular a distância do ponto. Aí, normalmente, a gente deixa em três, no número três, tanto na, nessa, como naquelas ali, né? Tem umas que tem um botãozinho como esse aqui. Essa, como é um painel eletrônico, ela tem, aparece aqui a distância do ponto mais ou menos aqui. Também tem a regulagem, tá? Outra coisa, a forma de passar a linha. Então, ela vem aqui, sobe, aquele negocinho que vem aqui contra a luz. Aí, passa aqui, ó, e tem o tensor de linha. Então, passa aqui nessa molinha. Aqui, sobe e passa nesse... Deixa eu rodar aqui. Esse lugar tá esquentando, gente. Meu Deus! Aí, ó, passa aqui e desce e nós vamos seguindo algumas passadas aqui e vai pra agulha. Aqui na domástica é a mesma coisa, A gente vai passar por aqui, vai o tensor dela tá mais ou menos por aqui assim. Aqui tem a regulagem do tensor, do tensor, né? Pra linha ficar... Tipo, você puxar a linha assim, ó. Puxar, ela fica apertada, ó. O calcador tá baixado. Então, o tensor dessa aqui, isso roda pra cá ou pra lá e folga e passa aqui e vai pra agulha do mesmo jeitinho. qualquer uma dessas máquinas reta ou com ponto decorativo tanto industrial quanto doméstica. Outra forma, igual aqui, por exemplo, a agulha, o buraquinho da agulha dessa máquina do industrial, ela tá... ela a gente enfia a linha daqui pra lá. Então, o buraco tá daqui pra lá, ó. E essa minha aqui, peraí, esse modelo dessa aqui é de frente, tá? É de frente. Então, você tem aqui no canal eu falando sobre agulha, como colocar a linha na agulha. Colocar a linha na agulha ou agulha na máquina, coisa assim. Sobre a posição dessas agulhas. Eu vou ver se eu consigo colocar o link pra vocês depois que é estilo isso pra complementar essa aula, né? E aqui, ó, alveloque, nós temos dois fios. Esses fios aqui, ó, que eu falo, chamo de alveloque, mas é o nome fugiu da minha memória. Aqui é um fio que é meio pesadinho assim, ó. E aqui é aquela linha normal que você coloca na máquina, nessas outras demais máquinas aqui. E aí, você vai colocar duas dela e uma na agulha que é essa normal que você coloca na máquina dessas aqui que você coloca na agulha. Então, você vai passar. Aí, vou ter que gravar uma aula ensinando colocar a linha nessas máquinas pra vocês, porque assim, eu vou tomar live, né, só própria pra isso. E aqui nós temos o calcador. Tem um calcador aqui, tá vendo? O calcador. Aqui nós temos o calcador, o calcador, e aqui nós temos o calcador, tá? Agulha, agulha, vai devagar, Claudineia. E, esse aqui também tem a agulha. Essa, pra levantar o calcador, tem uma nivelinha aqui, A gente vai, levanta, em algum lugar tem uma nivelinha. Você levanta, ela levanta o calcador ali pra você colocar o tecido embaixo e tirar o tecido. aqui, ó, também a mesma coisa. Ela tem ali atrás um lavanquinho e, ou aqui embaixo, aqui, você pode levantar essa parte aqui, você aperta que levanta ali o calcador, tá bom? E na ovelóque, nós temos um pezinho ali. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Tô com medo sem cair ali, gente, peraí. Aqui, ó, pisa aqui, ó, vou pisar. O calcador levanta, a gente coloca o tecido embaixo, tá bom? É, outra coisa, pra, pra, pra funcionar, que nós temos usar o acelerador, né, pra fazer a máquina funcionar. Ah, essa aqui, nós temos, pode ser qualquer uma máquina, pode ser a reta industrial ou a, a doméstica, não importa, tá bom? Qualquer uma a barra que você pode estar utilizando. aqui, vamos seguir costurar, costurar seguindo essa linha aqui o máximo possível. Aqui, ó, essa linha do papel, tá? Você vai treinar isso, quando você conseguir ver se a costura tá reta, aí você vai pro próximo exercício. Então, vamos fazer assim. Aqui, ó, a agulha, a agulha tá aqui, ó, tem que focar. Tá vendo? A agulha você vai colocar no rumo. Aí, pra você saber se tá no rumo, exato, você pode fazer isso aqui, ó. Vim aqui e descer a agulha pra ver se ela pega na linha. Ela pegando na linha tá certinho, tá? Independente da máquina que for. Aqui, ó, quando você precisar rodar, você roda isso aqui, ó. Tá vendo o volante? Aqui é a máquina industrial, eu preciso pisar lá no pé lá embaixo pra ela soltar um pouquinho aqui, eu piso, porque às vezes ela prende e não roda. Eu posso rodar, ó. Agora eu vou rodar lá e a agulha vai fazendo pra cima e pra baixo. Tá vendo? E pra cima e pra baixo. Aí você pode fazer esse exercício sem linha na máquina. Não precisa colocar a linha na máquina, não. Faz o exercício sem linha na máquina, tá bom? Você passa a linha na sua... Depois você vai aprender a passar a linha na máquina, não precisa ser agora, não. Vou seguir nesse antes. Pode fazer esse exercício como eu falei, sem a linha na máquina. Aqui eu falei, você roda pra um lado, você vai regular o tamanho do ponto, que é esse aqui, ó, com uma que agulha bate, assim, ó. A agulha bate mais prestinha, assim, mais fechadinha ou mais distante. Depois que você tiver treinado esse aqui, você pode tá mexendo aqui e você vai vendo toda a diferença. A mesma coisa com a máquina, sim. Você pode tá testando, brincando com os pontos. Vai sem medo e de ser feliz, tá? Com cuidado, é lógico, tipo, não se machucar, de não pesar muito no pé e tudo isso. Mas esse curtirou fazendo atividades. Faça aí, conheça as partes da máquina, olha, observe, vê o que tem na sua máquina aí, faça aí anotações se for possível, pesquise na internet sobre a sua máquina. A atividade de vocês vai ser essa. Não importa qual a máquina que você tem, pode ser uma pretinha daquela lá, não tem problema. Beijo. Fui. Foi demais, tá? Já sei. Fui embora. Tchau.